e hoje dia 21 de maio de 2024 eu estou aqui no rio nilo navegando a bordo de um barco aqui saindo da cidade de comamba indo para a cidade de luxor aqui nesse barco contratado pela empresa que nos trouxe de porto alegre para conhecer o egito já passamos em dubai passamos em lucairo passamos em sacara alexandria passamos na aqui comomba passamos aqui também em assuano e vamos aí conhecer muita e sacara também já passamos a cara e vão para mais umas cinco cidades ainda do egito e vão ficar lá a beira do do mar vermelho também